Jorginho e Mário O crime é esse aladrão É o ABC Nas ruas de SP De SESP Toda hora Tô legal Só de improviso Tá ligado meu mano Tô na Paulista andando Em frente ao MASP Vários mano passando Um cachorro logo ali Tá ligado que ele é zico E veio no rolê curtir Então Tá ligado ladrão Disciplina e função Pode ir pra então Licença, boa noite pra senhora Eu tô fazendo aqui a rima na hora Tá legal Vários livros E uns artigos Cê sabe que o improviso é comigo E eu consigo fazer o máximo de mim Pode pá que eu vou seguir com a minha vontade até o fim A vontade do primeiro amor É sem caô Um salve pra esse mano Que a cara é de sorpresor Tá trampando no rolê Pode crer Puta que pariu Toma cuidado Que na quebrada tem pirril Então Tá ligado mano Cuidado com o vil que o cara tá gravando Não pode tropeçar Senão cê vai cair E se você cair Nenhum de nós que tá no rolê vai curtir Tá ligado então Pode crer O tiozinho ali do lado Pode pá um salve pra você Boa noite Tá gravando aqui Rede nacional Como cê se sente Pode pá que tá legal Então Os mano tá vendendo aqui os artigos Pode pá que nessa vida eu não complico E eu prossigo Então um salve pra você Meu amigo Tem as pedras Tem os bang que é de chavador Pode pá tem as forrente E aqui não tem caô E a arte é tudo feita a mão Tá ligado que o mano ali tem a condição Ele tem o talento De fazer na hora Pode pá que essa parada que revigora É um salve pra todo mundo Que tá passando então Meus agradecimento E um salve de coração